Oi, hoje eu vou preparar um doce típico brasileiro, é o quebra-queixo, ele é fácil, rápido, e vai com alguns ingredientes. O ingrediente desse doce vai ser 200 gramas de coco seco ralado, uma xícara de água, um suco de um limão e um coco fresco, cortado assim, ó, mais pequenininho e mais grandinho, para ele poder aparecer no doce, né, e duas xícaras de açúcar, eu vou, primeiro vou fazer o caramelo da açúcar, eu vou colocar as duas xícaras de açúcar na panela, quando ele estiver derretido o caramelo, eu vou colocar uma xícara de água, aí quando ele tiver o caramelo pronto, eu venho aqui e mostro para vocês. O caramelo já ficou pronto, ó como ele ficou, ó, agora eu vou colocar a xícara de água, tem que tomar cuidado para não se queimar, ó, uma xícara de água, agora é só esperar derreter a açúcar de novo, aí eu volto com os outros ingredientes, tá? O caramelo já está fervendo, agora eu vou colocar 200 gramas de coco seco ralado, e vou colocar o coco inteiro fresco. Coloca tudo de uma vez. Vai dando a mexidinha. Coloca o suco de um limão, os ingredientes agora são só esses mesmos. Agora é só esperar dar o ponto, esse quebra-queixo vai ficar delicioso. Quem não gosta de um quebra-queixo, né, gente? É um docinho brasileiro, todo mundo acha que conhece quebra-queixo, né? Facinho de fazer, não tem dificuldade, é fácil, fácil mesmo. Agora é só esperar dar o ponto, no fogo baixo, vai mexendo até dar o ponto. Aí quando estiver no ponto, eu mostro para vocês qual é o ponto do quebra-queixo, tá? Até já. O quebra-queixo já está pronto. Olha como ele fica, ó. Rapidinho prepara, não demora muito. O cheirinho aqui está exalando a casa toda. É tão cheiroso que está esse quebra-queixo. Agora eu vou colocar ele numa travessa para ele dar uma esfriadinha. Olha que delícia. Vai dando uma ajeitadinha. E quando ele estiver bem morminho, eu volto aqui mostrando para você o resultado final desse quebra-queixo, tá? O quebra-queixo já esfriou, gente. Olha como ele ficou. Que belezura, né? Que lindo ficou esse quebra-queixo, ó. Imagine bonito, imagina o sabor, hein? Melhor ainda, né? Agora eu vou tirar aqui um pedacinho. Eu já cortei ele. Cortei em 12 pedacinhos. Rende bastante essa quantidade, tá? Tirar aqui um pedacinho. Coloca assim um plásticozinho, ó. Eu coloquei de tamanho pequeno, tá? Aí vocês cortam o tamanho que vocês desejarem. Ficou grande ou pequeno. Eu cortei pequenininho, ó. Aí vai ficar assim, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Faça esse quebra-queixo que vocês vão gostar. É muito saboroso, cheiroso. E poucos ingredientes, fácil, rapidinho. Faz esse docinho. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, ative o sininho. E até o próximo vídeo. Não esquece do joinha, hein?